Vai começar Náutico e Floresta! E lá vamos nós! Bola rolando nos aflitos, quarta rodada na Série C do Campeonato Brasileiro. Para o Náutico, Souza bateu! Gol, gol, gol! Gol! Souza! Floresta tem Alisson, Buba, Vitinho na grande área. O cruzamento acontece, boa saída do Wagner. Passa isso do Timbu, a bola chega na esquerda para Diego Matos. Conseguiu o cruzamento na grande área, sobrou. Vitor Ferraz ajeitou, boa bola, Diego Ferreira foi cruzar! A bola voltou, sobrou de rebote, salve Eduardo Moura! Bola parada, lá vai ele, camisa 10, bateu para o gol. A bola passa à direita, foi com violência, foi forte. Para a equipe do CSA por 2x0, das três rodadas, o Floresta jogou duas partidas em casa. Vitor Ferraz, grande bola na cara do gol! Gol, gol, gol! Gol! O do Náutico! João Almeida, boa inversão, Bruno Ré tem chance para o chute, cortou, ajeitou, boa bola para Romarinho, levou no fundo, cruzou para trás, olha a chance do Floresta! Gol, gol, gol! O do Verdão é do Floresta nos aflitos, chutaço, chutaço do Marlon, camisa 10! Boa jogada construída pela esquerda, não deu nenhuma chance ao Wagner! E o Romarinho cruza para trás. Alisson, levou para o fundo, já é o escorregava lá na grande área, a bola voltou, Diego Matos! O gramado fica mais escorregadio, lá vem Souza, boa bola, Alisson Santos tenta o cruzamento! O Zé Carlos interceptou! Não tem pressão na bola que vem do Floresta e acaba vindo essa bola nas costas da defesa. O Wagner saiu, essa ele saiu bem, com a ajuda do Odivan, nossa senhora! Mas é assim que o Náutico vem levando o gol! O temor do Náutico é o quarto árbitro que pode auxiliar nesse momento? Ah, vermelho, vermelho, nem pensa duas vezes! Foi na frente do quarto árbitro, foi na frente do quarto árbitro... Não tem como continuar em campo, ah, eu não quis, mas pegou no rosto! De bola é o Souza e os dois vão se ajeitando ali por dentro! Lá vem Souza, tentou o passe, brigou pela posse de bola, Jael no meio de dois, sobrou, Souza vai fazer, perdeu! Já, já eu informo depois desse ataque lá, vem o Náutico, olha a chance, o toque de primeira pra fora! Autorizado, cruzamento na boca do gol e o toque de cabeça, a bola foi pra fora! Vai atacar, nisso ele foi bem! Olha, apertou o ataque do Náutico, tentou o Souza, a bola vai sobrando com o Tiaguinho! Trinta minutos no segundo tempo, vem de fora o chute pra fora! Atenção no estádio, ficam tensos, o Floresta vai em busca do empate, cruzamento direto! Wagner, em dois tempos, faz a defesa! Eduardo, mãos na cintura, toma a distância pra cobrança da falta, autorizado, cruzamento na boca do gol! Gol, gol, gol! Gol, gol, do Náutico! Grande cobrança do Eduardo, na boca do gol! Dudu e Tico pra cobrança, Dudu levantou na grande área, melhor pra defesa do Náutico, o rebote do Floresta, o chute de longe, Wagner! Vitórias de Náutico e São José na noite dessa segunda-feira! Escanteio cobrado, Floresta tenta chegar na grande área, Júlio tava lá na primeira trave! Tá jogando errado, Júlio foi desarmado, Floresta permanece no campo de ataque, mas erra o passe e vai acabar! Acabou! Fim de jogo, fim de papo! Se recupera o Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, via de derrota 3x0, semana conturbada de troca de técnicos, de demissão de dado cavalcante, com um técnico interino e com um torcedor inflamado na chuvosa Recife nessa segunda-feira, o Timbu faz 3x1 no Floresta!